Olá, primeiro ano! Espero que vocês estejam bem e sejam seguros, saudáveis. Eu vou aproveitar que a aula de hoje é em vídeo e eu vou pedir a vocês que pausem um pouquinho. Vocês já estão no computador, então abram uma nova aba do Google e escrevam assim, Salmo 23 em inglês, tá bom? A gente vai fazer essa leitura do Salmo 23 para aproveitar a pronúncia dele em inglês, tá? Eu vou fazer a leitura aqui de forma pausada, mais lenta, para que você aí na casa de vocês possam associar o som com a palavra que está escrita. E em seguida, você vai fazer o mesmo, você vai... aí vai ter a sua vez de fazer a leitura em voz alta, acompanhando como que é a pronúncia de cada palavra, combinado? Então, primeiro eu, depois vocês, tá bom? Mas acompanha enquanto eu estou lendo, vai vendo as palavras aí. Eu vou olhar nessa direção porque aqui que está o computador, ok? I shall not want He make me to lie down in green pastures. He leaded me beside the still waters. He restores my soul. He leaded me in the pasts of the righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will feel no evil. For those who art with me, thy road and thy staff, they comfort me. Though prepares a table before me, in the presence of my enemies, though anointed in my head with oil, my cup removed over. Surely goodness and mercy shall follow me to the days of my life. And I will die in the house of the Lord forever. Agora você vai, se você tiver dúvida em relação à pronúncia de alguma palavra, você tá com o vídeo, né? É só você retornar e ouvir aquele trechinho da sua dúvida. Faça o mesmo, leia em voz alta pra você treinar a sua fala, né? Esses trechos têm palavras muito específicas, né? Então, só com a prática que você realmente vai pegar, tá bom? Beijo! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto